Você esqueceu a senha do seu Instagram? Vou te ajudar a encontrar. Rola a tela até encontrar o aplicativo Google. Aqui você vai clicar em gerenciar sua conta do Google. Aqui você vai rolar a barra de informação e clicar em segurança. Agora você vai rolar a tela e clicar em gerenciador de senhas. Agora é só clicar aqui em pesquisar 107 senhas e digitar a palavra Instagram, que é o aplicativo que você está querendo ver a senha. Aqui já apareceu pra mim, eu tenho três contas de Instagram, então eu vou clicar aqui e logo já vai aparecer as minhas senhas. Pronto, já apareceu todos os meus Instagram que eu tenho aqui, eu tenho um, dois, três contas de Instagram. Aí aqui pra você visualizar a senha, é só você clicar nesse olhinho que tá aqui, ó. Você clica no olhinho que você já vai ver a sua senha do seu Instagram. É isso aí galera, espero ter ajudado você que tá precisando de rever aí a sua senha. Porque pelo aplicativo do Instagram, você estando logado no Instagram, lá o Instagram não te dá a opção de ver a senha. Então você tem que vir aqui pelo Google que você encontra a senha do seu Instagram. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.